Vamos fazer um simulado de BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. São 10 questões comentadas, uma aula completa. Papel e caneta na mão e vamos começar. E a primeira questão vem do cargo de agente de desenvolvimento infantil de Araçoiaba da Serra, edital de 2020, pela Omni Concursos Públicos. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Esse documento tem um caráter descritivo, deliberativo, prescritivo ou normativo? Muito bem, essa questão é fácil, só para começar. Então, para a gente poder começar, a Base Nacional Comum Curricular está aqui e logo nas primeiras páginas, logo aqui no comecinho, na introdução. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Ele vai normatizar o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Maravilha! Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar. Então, aqui a primeira questão, para a gente poder começar, ela tem um caráter normativo, ela vai normatizar o currículo, ela vai normatizar a estrutura curricular da escola. Tudo bem? Faço essa questão, né? Só para a gente poder começar. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem simulado aqui no canal de diferentes conteúdos. E, é claro, também tem as aulas exclusivas só de conteúdos da educação. Tem muita coisa bacana aqui no canal que vai ajudar na sua aprovação. Vamos para a segunda questão. E a segunda questão vem de formação docente. São vários cargos da Secretaria de Educação e do Esporte, do Paraná, pelo Instituto Consulplan. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, na primeira etapa da educação básica, devem ser assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Os eixos estruturantes da educação infantil, as interações e brincadeiras. E, ainda, considerando esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BMCC estabelece cinco campos de experiências nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Diante do exposto, análises afirmativas a seguir. Então, ele quer o que está correto. Primeira afirmativa. Em cada campo de experiência, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em dois grupos por faixa etária. Ou seja, bebês e creches, que vai de zero a três anos e onze meses, e crianças pequenas pré-escola quatro anos a cinco anos e onze meses. Então, essa afirmação, ela está correta? Ou ela está falsa? Ou ela é falsa? A aprendizagem e o desenvolvimento das crianças tem como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, qual dessas três afirmativas estão corretas ou são falsas? Vamos ver lá no documento. Então, nós estamos aqui na educação infantil, no contexto da educação básica. Perfeito. Então, ele fala aqui, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, no artigo nono, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são as interações e as brincadeiras. Maravilha. Mas a primeira afirmativa fala sobre os campos de experiência, o que tem em cada campo de experiência. Então, vamos buscar os campos de experiência que estão aqui. E ela diz na afirmativa que ela está organizada por faixa etária, que vai de 0 a 3 anos e 11 meses. Então, aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. A creche vai de bebê, que é de 0 ano a 1 ano e 6 meses. E crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, que é para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. O que dizia mesmo a questão? Então, a questão vai me dizer que em cada campo de experiência são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizado por grupos em faixa etária. Ou seja, bebês creches de 0 a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas e pré-escola, que é de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, não é isso o que está aqui. Aqui, nós temos creche, que vai de bebê, bebês que vai de 0 a 1 ano e 6 meses, e crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, aqui, fecha a modalidade creche e depois vai para a pré-escola, que são crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Portanto, a primeira afirmativa está errada. Então, a primeira afirmativa está errada. Logo, a primeira está errada e a primeira está errada. Agora, vamos ver a segunda. A aprendizagem e o desenvolvimento das crianças tem como eixo estruturante as interações e as brincadeiras, assegurando-lhe os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Aonde nós vamos achar isso? Então, vamos voltar. Nós vamos voltar. Aqui, ó. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Quais são os direitos? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, portanto, a segunda, ela está correta. E a terceira, os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Também está correta. Aonde nós vamos achar isso? Então, sobre os campos de experiência. Acompanhem comigo. Considerando que, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-se-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da educação infantil está estruturada em cinco campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Nós vamos achar isso aqui na página 40 da BNCC. Portanto, as afirmativas 2 e 3 estão corretas, sendo assim, o que nós temos aqui é a alternativa de dado. Perfeito? Próxima questão. A Base Nacional Comum Curricular foi promulgada pelo Ministério da Educação em 2017, fruto de inúmeros debates e regulamentações legais. Sobre a BNCC, pode-se afirmar que é um documento de caráter, nós já vimos isso, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado dos seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Nós já vimos que aqui nós temos um documento de caráter normativo. de graça essa. Aqui eu repeti essa questão de propósito. Repetir não, é uma questão diferente que caiu em outro concurso. Mas a estrutura da questão é a mesma. A intencionalidade da questão é a mesma. Então isso é muito comum acontecer. Por isso que é bacana fazer simulado. É bacana você fazer simulado porque as questões, a estrutura, a essência da questão, ela se repete em várias outras provas. Isso é muito comum. Isso, quando não, a gente não encontra na mesma prova duas questões que têm o mesmo caminho, que têm o mesmo resultado. Por isso, atenção. E eu espero que essa informação tenha merecido o seu like. O seu like é extremamente importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Próxima questão. Considerada como referência nacional para a formulação de currículos dos sistemas das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a base nacional como um curricular integra a política nacional da educação básica. São consideradas propostas da BNCC, exceto, então ele quer saber, o que não é uma proposta da BNCC. Vamos lá. A linha com uma política educacional de formação continuada e comum de professores e com a padronização de avaliações externas. Sim, aqui a gente tem uma política educacional de formação continuada de professores, então inúmeros cursos que são ofertados, inclusive, pelo próprio Ministério da Educação para formar continuadamente os professores. Então, quando a gente pega, por exemplo, o novo Saeb, a Avaliação Nacional da Alfabetização, o próprio Enem, então a BNCC também vai nortear a construção dessas questões, dessas avaliações externas. Então, essa está correta. Pretende a superação da fragmentação das políticas educacionais com o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas do governo? Sim, também é um objetivo, também é uma proposta da BNCC, de forma com que não se fragmente as políticas educacionais, de forma com que você possa ter diferentes políticas educacionais, mas que sejam em regimes de colaboração entre as diferentes esferas do governo. Então, a B também está correta. Realiza a substituição total dos currículos das disciplinas escolares das redes públicas federais, estaduais e municipais, uma vez que determina o que deve ser ensinado em cada escola. Não, isso não é uma proposta da BNCC, porque ela não mexe especificamente no currículo das disciplinas. ela estabelece o que o mínimo deve ser atingido. A BNCC não é currículo, tá? A BNCC não fala de conteúdos especificamente, ela fala de habilidades, e essas habilidades, obviamente, elas se articulam com conteúdos, mas ela não substitui totalmente os currículos, até porque tem uma outra ressalva, né? Que a BNCC, ela é responsável por 60% da construção do currículo, enquanto que os outros 40% é de acordo com as peculiaridades e as especificidades de cada esfera, seja, né? Do município, do estado. Tudo bem? Então, essa daqui seria a resposta correta. E a D, contribui com a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, pois foi fruto de amplo debate de diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. Perfeito. Para a construção da BNCC, nós tivemos três versões da BNCC com participação de diversos segmentos da sociedade. Maravilha. Próxima questão é do cargo de educação especial de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, pela OMNI, em 2021. A Base Nacional Comum Curricular, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de métodos essenciais que os professores devem desenvolver com base nas diretrizes editadas por resolução do Ministério da Educação. O conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. o conjunto orgânico e progressivo de métodos essenciais que os professores devem desenvolver nas diretrizes editadas pelos municípios ou nenhuma das alternativas. Bom, essa quinta questão é fácil, porque aqui eu estou falando de métodos de ensino. A BNCC, para quem conhece o mínimo dela, sabe que ela não define método de ensino. Então, de cara, a gente tira essa questão de falar de método de ensino e a gente tira essa questão que fala sobre método de ensino. Então, a BNCC, ela é sim um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, porque ela fala das competências gerais, das competências específicas de cada componente curricular que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Lembrando que a educação básica, ela vai desde a educação infantil até o ensino médio. Perfeito? Então, aqui, alternativa B, tranquila essa, né? E eu quero saber de você se está fácil, se está difícil, se está muito fácil, se está médio, se você tem alguma dúvida, alguma discussão, deixa no comentário. Eu quero saber, e no final, eu quero saber quantas você acertou. Isso vai ser muito importante para que a gente possa dialogar sobre a sua aprendizagem aqui com o auxílio do meu canal. Sexta questão, cargo de auxiliar de ensino da educação de Irmo Santa Catarina. Considerando que na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Nós já vimos isso hoje, concorda? Dentre os campos de experiência podemos citar o eu, o meu e o ser individual, corpo, gestos e movimento, escuta, atenção, cumprimento e repetição. Assinale a alternativa correta. Então, lá na BNCC nós temos os campos de experiência. Quais são os campos de experiência? Então, nós temos o eu, o outro e o nós. Olha como está diferente da redação. O eu, o outro e o nós. Nós temos corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, de acordo com os campos de experiência, o eu, o meu e o ser individual não existe. Corpo, gestos e movimento, perfeito. Escuta, atenção, cumprimento e repetição. Então, também está errado. Portanto, temos apenas a segunda afirmativa que está aqui. D, apenas o item 2 está correto. em relação ao campo de experiência, corpo, gestos e movimentos proposto pela BNCC, podemos dizer que são sínteses desse campo, exceto, ele quer alternativa errada, estabelecer relações, expressar-se, brincar e produzir conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Coordenar suas habilidades manuais, desconhecer, mas respeitar as ações que contribuem para a saúde, utilizar o corpo com controle como instrumento de interação, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo. bom, essa questão está de graça, porque essa questão aqui, desconhecer, ou seja, não conhecer, mas respeitar as ações que contribuem para a saúde. Ora, como que eu vou respeitar uma ação que contribui para a saúde se eu a desconheço? Aí complica a vida, né, camarada? Então, não tem nem o que discutir nessa questão alternativa C. Ganhou o seu like, né? Se você não deixou o seu like lá no começo, então eu acho que essa daqui, sem dúvida, vai ganhar o seu like. Agora, cargo de educação especial da Prefeitura Municipal de Concórdia. Todas as alternativas abaixo se referem à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, exceto o que não se refere aqui à BNCC. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Perfeito. Nós vimos isso já em alguns trechos desse vídeo. A BNCC encontra-se alicerçada legalmente na Constituição Federal, artigo 205, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 9º e 26º. Em 2017, com a alteração da LDB, o artigo 35 e 36 também passa a definir o direcionamento ao respectivo documento. Perfeito. É, então, infelizmente, você, isso daqui, ou você vai ter que saber de cor, para saber que ela está correta, ou vamos ver a afirmativa errada se ela é muito absurda. A BNCC é um documento jurídico, bom, achamos, o qual determina que estados e municípios alterem seus currículos até 2030, a fim de se adequarem ao disposto no documento, excetuam-se destes ajustes à rede federal privada, as quais possuem legislação própria. Não. A BNCC é um documento normativo que orienta a construção do currículo diante das competências e habilidades mínimas que devem se atingir e não é até 2030, enfim, então, a C aqui, ela está errada. Os fundamentos pedagógicos descritos na BNCC apontam que o foco da mesma encontra-se no desenvolvimento de competências. Perfeito. são as dez competências gerais que nós temos da educação básica. Dentre as competências gerais descritas na BNCC está a necessidade de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva perfeita. Questão fácil, né? aqui eu tremi um pouco na base porque ninguém merece ter que decorar os artigos mas ela está correta. É só a gente ir então pela mais absurda. Vamos lá. Formação de docente Secretaria de Educação do Paraná. Conforme definição estabelecida pela BNCC competências são, olha só, o conceito de competência são blocos temáticos nos quais o conhecimento escolar de cada componente curricular está organizado conteúdos, conceitos e processos mobilizados nas habilidades a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana do aluno e seus saberes entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural as aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano da educação básica então muito bem aqui a gente tem uma questão diferente das outras ela vai discutir o que é o conceito de competência na BNCC e aqui quando a gente fala de competência a gente está falando de uma competência socioemocional uma competência sociocognitiva uma competência que vai além inclusive do conceito de competência do próprio Perrenot então o conceito de competência na BNCC ela envolve uma ação ela envolve uma ação então aqui eu preciso mobilizar diferentes conhecimentos conteúdos diferentes habilidades diferentes atitudes e diferentes valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho isso está bem descrito na fundamentação da BNCC então logo no começo quando nós temos aqui a explicação a respeito da própria BNCC logo no comecinho nós vamos localizar aqui o conceito de competências as 10 competências gerais na BNCC competência é definida como mobilização de conhecimentos conceitos e procedimentos habilidades que são práticas cognitivas socioemocionais atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho então esse é o conceito de competência que nós temos na BNCC logo aqui alternativa C eu vou pedir para você agora antes que a gente termine eu vou pedir para que você compartilhe esse simulado compartilhe esse simulado com um amigo indique esse simulado para um amigo você vai ajudá-lo e também vai me ajudar a continuar com esse trabalho E a última questão A BNCC propõe cinco unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas na disciplina de matemática ao longo do ensino fundamental Com base na BNCC assinale a opção que indica a unidade temática da matemática que tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades estamos falando de números geometria probabilidade estatística álgebra ou grandezas e medidas então lá na página 268 da BNCC na explicação pedagógica da matemática nós vamos ter aqui a unidade temática números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades no processo da construção da noção de número os alunos precisam desenvolver entre outras as ideias de aproximação proporcionalidade equivalência e ordem noções fundamentais da matemática para essa construção é importante propor por meio de situações significativas sucessivas ampliações dos campos numéricos no estudo desses campos numéricos devem ser enfatizados registros usos significados e operações então aqui nós vamos ter o a unidade temática número portanto nós temos aqui a alternativa a e para você que me acompanhou até agora lembre-se que você pode baixar este pdf com o simulado e no último slide você tem acesso a vários materiais que vão te ajudar e eu estou deixando aqui um curso completo da BNCC na educação infantil de graça é só você clicar neste link e você vai ter acesso aos oito vídeos que vão falar da BNCC na educação infantil e um outro curso também no mesmo canal aqui da professora Tatiana Pitta um curso completo da BNCC sobre cada um dos componentes curriculares e é claro que eu tive a imensa facilidade a imensa felicidade de participar do vídeo da BNCC de geografia são vários especialistas cada um em sua área de conhecimento que vai explicar vai esmiuçar melhor cada componente curricular eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais e é claro se você quiser acompanhar todos os simulados aqui do canal todos os simulados é só clicar aqui neste ícone que você já vai ser diretamente encaminhado eu fico muito feliz por você que me acompanhou até agora espero que este vídeo tenha ajudado nos seus estudos não se esqueça de deixar o seu comentário o seu like e compartilhar com um amigo porque é através das visualizações que eu tenho nesses vídeos que me motiva a produzir cada vez mais um forte abraço bons estudos e até o próximo